Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Mastercard Black das duas cooperativas CISprime e também Cicred, ambos Mastercard Black. Ambos tiveram mudanças agora para o mês de novembro, para o dia 5 e para o dia 15 de novembro. Nesse modelo com as mudanças, o que acontece com os cartões? Qual deles tem mais vantagem? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas! Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Para quem não está familiarizado ainda com as mudanças dos cartões, o Cicred anunciou que dia 5 de novembro passa de ilimitado para 12 acessos para o ano, juntamente com seus cartões adicionais. E já o CIS Prime, ele anunciou que a partir do dia 15 de novembro, os cartões que eram ilimitados, no caso o Black, passam a ter 12 acessos para o ano. Ou seja, os dois cartões terão 12 acessos por ano, juntamente às salas VIP do Lounge Key. Tanto titular, como os seus cartões adicionais. Como que fica então o Cicred Black após essa mudança? Vamos dar uma olhadinha, como que seria então o Cicred, esse novo cartão Black, com essas mudanças a partir do dia 5 de novembro. Bem, o cartão Black do Cicred, ele passa de ilimitado titular, adicionais e 3 convidados, ilimitados por visita, que é essa última mudança, para 12 acessos por ano. Lembrando que o Cicred Black já foi ilimitado titular, adicionais e convidados. Mudaram para titular, adicionais e 3 convidados, e agora mudaram para 12 acessos limitados por ano, juntamente com seus cartões adicionais. A pontuação se manteve 2.0 por dólar gasto, a anuidade do cartão varia de R$650 a R$750, e os pontos têm validade de 24 meses, que transfere para Latam, Azul e Smiles, sempre múltiplo de R$10 mil. Os cartões adicionais cobram 50% da anuidade do cartão também. O cartão, você tem aí a pontuação que pontua 2.0 no crédito, no débito não pontua, e que transfere para esses parceiros que eu acabei de explicar para vocês. Com acessos limitados a 12 por ano, você precisa ter uma estratégia para poder usar esse cartão. O cartão também tem acesso ilimitado a salas da Mastercard Black para o aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Internacional. Então, no caso, para você poder economizar os acessos do Lounge Key 12 por ano, você pode usar a sala da Mastercard Black 1 e 2 para economizar os acessos que você poderia usar para voos nacionais dos 12 que você teria direito. Bem, além disso, o cartão Black do Cicred, ele te daria acesso ilimitado a salas da Mastercard Black 1 e 2 de Guarulhos, dois acessos por ano, pontuação 2 pontos, e o Spread, no caso, 1%, mais o IOF para compras internacionais. Então, esse seria o Black do Cicred. Já o cartão do Cicprime, que chegou ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados ilimitados por visita, passou para 1 convidado ilimitado por visita e agora 12 acessos por ano, a partir do dia 15 de novembro. Anuidade do Cicprime é a partir de R$850,00, e você pode isentar a anuidade com o percentual de gastos do limite do cartão. Então, 30% gastando no limite do cartão, você isenta 100% a anuidade do Cicprime para o titular e para os adicionais. Você tem aí a pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto nacional e internacional. Já na versão débito, você pontua 0,7 no débito e 2,2 no crédito. Transfere os pontos para Latam, Azul e também para Livelo, juntamente com o cartão Cicprime. O spread é 0% e o dólar cobrado é o comercial. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais, que podem ser isentos através dos percentuais de gastos do limite do cartão e os adicionais contribuem para que você feche a fatura com esse valor para isenção de anuidade. Os dois cartões têm a tecnologia contactless por aproximação, eles empatariam tecnicamente, a pontuação do Cicprime é 2,2 contra 2, o Cicprime ganha. O Cicprime leva uma vantagem que pontua no débito, 0,7 no Cicred não pontua, então o Cicprime ganharia. O spread é 0% para o Cicprime contra 1% do Cicred, então o Cicprime ganharia. Em termos de acessos à sala VIP do Lounge Key, 12 contra 12 eles empatariam. Acessos à sala da Mastercard Black 1 e 2 de Guarulhos, os dois empatariam. E a facilidade para solicitar o cartão vai variar do mercado de cada um onde vocês residem, porque cada cooperativa tem as suas regras. Então pode ser que uma prova mais fácil, outra prova mais difícil, então os dois tecnicamente empatariam aqui tranquilamente. Sobre cartões adicionais, poder isentar a anuidade pelo percentual de limite, o Cicprime levaria vantagem contra o Cicred nesse quesito também. O Cicred cobraria 50% da anuidade dos adicionais e o Cicprime não cobraria com esse gasto que você teria. Quando eu falo esse gasto 30%, para você entender, se você tem um limite de R$10.000 no Black do Cicprime e gasta R$3.000, você não pagaria anuidade do cartão nem titular nem dos adicionais. Então você percebe claramente que em alguns pontos o Cicprime leva muita vantagem contra o Cicred. Então no caso, Black contra Black, o Cicprime é o melhor. Agora, ambos os cartões têm acessos limitados ao longe aqui, então portanto você precisa fazer uma análise se para você essa quantidade de acesso é suficiente. 12 para você, 12 para os adicionais. Vamos supor que você tenha aí dois adicionais do Cicred e paga anuidade de 50%, cada um. Então 350 praticamente de anuidade, vamos falar assim, e mais a do titular. E você teria 12 acessos em cada cartão. E você usa aí em viagens seis vezes ao ano. Então se você falar que você viaja seis vezes por ano e ir de volta, você já está falando que em seis viagens e ir de volta daria 12 acessos. Então um para ir, dois, uma ida e uma volta são dois, uma ida e uma volta são dois. Então praticamente seis acessos viram 12. Então se você tem esse controle de viajar seis vezes por ano, 12 acessos para você sozinho é suficiente. Se os adicionais têm os acessos, então cada um usaria o seu, não te faltaria acesso. Então seria interessante. Se você faz voos internacionais, pode usufruir da sala Mastercard Black para diminuir esse impacto com seus 12 acessos. Se você viaja duas vezes ao ano e você é sua esposa, então seria usar um ida e uma volta dois, um ida e uma volta dois, e mais um ida e uma volta dois, total de oito acessos. Então 12 sobraria. E no caso o CIS Prime ou o Cicred é a mesma situação. Então os dois aí teriam 12 acessos para administrar, porém um leva vantagem em alguma coisa contra o outro. No caso o CIS Prime tem uma pegada um pouco melhor que o Cicred, mas ambos em termos de sala VIP são idênticos. 12 e acesso limitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Agora, o CIS Prime leva uma ligeira vantagem contra o Cicred, né? Acabei de explicar para vocês, pontuação no débito, no crédito, adicionais, spread. Então ele acaba tendo esse apelo um pouquinho melhor que o Cicred, tá bom? Então está aí para vocês os dois cartões das mudanças que vão acontecer no dia 5 de novembro e 15 de novembro dos dois cartões das duas cooperativas. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Tatiana Garcia, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço. Cleber de Campinas, um grande abraço. E Eder Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.